Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bate-Papo Magistral. Mais uma vez aqui, nós, na nossa tradicional quinta-feira, de conversas, de conteúdos relevantes, com convidados relevantes que venham a contribuir com temas relevantes para o nosso dia-a-dia pessoal e profissional. Hoje, a nossa temática é a gestão do relacionamento com os clientes nas empresas contábeis, mas você que também é empresário, empreendedor, profissional, que não atua em empresas contábeis, seguramente vai tirar proveitos desse tema, dessa discussão para o seu negócio. E para dar início a essa nossa conversa, eu quero chamar os nossos convidados, porque é disso que é feito o nosso Bate-Papo Magistral. E primeiro, eu quero chamar ele aqui, Marcelo Bernardes, meu fiel escudeiro, para o seu boa noite. Tudo bom, Marcelo? Tudo tranquilo. Boa noite, Luciano. Mais uma vez, um privilégio de estar aqui no 45, né, o Bate-Papo Magistral 45, para falar de um tema super importante, de novo, que é o relacionamento com os clientes, com empresários aí, amigos, né, renomados, que têm uma boa experiência para compartilhar aí com os nossos ouvintes e assistentes e amigos e clientes que estão aí nos acompanhando. Vamos lá. Muito bom, muito bom. E vou chamar os dois já aqui, então, os Flávios, né? Hoje nós estamos com os Flávios aqui. O Flávio Ribeiro Jr. e o Flávio Dondoni Jr., que a partir de agora eu vou, então, chamar de Dondoni e Flavinho, para ficar mais fácil, né? Porque senão nós vamos nos esculhambar aqui no negócio hoje. Flavinho, tudo bom contigo? Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Privilégio estar aqui nesse Bate-Papo. Já estou vendo aqui a lista já do pessoal que está conosco. Fico muito feliz. Muito bom. Dondoni, tudo bem, Dondoni? Boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite a quem está nos assistindo. É sempre um privilégio participar desses eventos da Magistral, que está sempre inovando e sempre trazendo conhecimento para a gente. Coisa boa, coisa boa. Nós é que ficamos felizes com o aceite de vocês de estar aqui com a gente, dedicando aí para essa discussão, para esse debate de hoje, junto com os colegas que já estão por aqui, né? Quem já está dando o seu boa noite aqui? Kleber Nóbrega, lá do outro Rio Grande, sempre sentado na primeira fila, dando o seu oi aqui para nós, né? Lá no Rio Grande, que está quente hoje, né? Então, aquele, o Rio Grande do Norte. A Margui também está aqui conosco, já esteve aqui no Bate-Papo outro dia, trocando ideias com a gente. Chayane está aqui também, dando o seu boa noite. O Solano, sempre presente também, com a sua participação. Está aqui conosco a Cristina Santos, Kátia Bernardes também, conhecida nossa aqui da turma da Magistral. E esses são os colegas que estão chegando até a gente e outros que vão se integrar ao nosso time. Digam aí de onde vocês nos assistem, tragam suas contribuições também com perguntas, dúvidas, comentários e compartilhem esse Bate-Papo com quem vocês entendem que pode se beneficiar desse assunto, né? Vá ali no compartilhar, mande para a sua rede de relacionamentos, traga mais pessoas para cá, para essa nossa conversa, para esse nosso encontro. A Margui já está dizendo aqui que muito bom rever os amigos queridos, chegando também, a Lúcia Arrasa aqui, né? Que timaço, diz ela, olha só. Eu até fiz hoje uma coisa, eu já estava dizendo para o Flavinho antes, eu deixei a barba crescer para dar uma equilibrada aqui no negócio, né? A gente fazer um meio de campo aqui para ficar mais interessante na... Vai ficar só três bonitinhos e um barbudo, né? É, para ficar na foto, né? A coisa mais equilibrada, que é muito bom. E é nesse clima, e é nesse clima, pessoal, que é o nosso Bate-Papo, nosso Bate-Papo informal. E a gente faz o convite para vocês curtirem a Magistral Construtoria e Capacitação nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Inscreva-se aqui no nosso canal, né? Assine aí as notificações para você sempre receber conteúdos dos nossos encontros. Muito bem. Dito isso, maravilha. Quem são vocês, Flavios? Né? Quem são vocês? Nessa primeira conversa, para quem está nos assistindo, para quem está vendo a gente aqui pela primeira vez, contar um pouquinho de como é que a gente chegou até aqui, né? Ou seja, quem é o Flavinho e a Flávio Ribeiro, contabilidade, e quem é o Dondoni e a Dondoni e contabilidade? Vou começar pelo Dondoni, deixa eu inverter aqui agora, vamos começar pelo Dondoni. E aí, Dondoni, como é que a gente chegou até aqui? Conta um pouco para a gente aí da tua trajetória e do escritório também. Bom, esse ano é um ano bem atípico para nós, nós estamos completando os 25 anos, né? De fundação da Dondoni, então, está sendo uma coisa bem atípica, assim, para a gente. A Dondoni surgiu, eu trabalho, apesar, né, de ser novo, apesar do Dondoni só ter 25 anos, eu já trabalho na contabilidade há uns 40, né? Eu venho de uma empresa familiar, que era do meu tio, e aí, num momento, depois que eu me formei, um tempo depois que eu me formei, eu criei a Dondoni Contabilidade, né? E segui por... braços e pernas sozinho, né? Decidi que seria o melhor caminho, e ali foi o... E já indo, entrando no assunto, ali foi o primeiro grande virada que eu dei em relação a clientes, né? Eu limpei a carteira, eu disse, eu quero clientes que me satisfaçam e que me atendam às minhas necessidades, e não quero estar correndo atrás dos clientes. E aí, foi a primeira grande virada. Então, e aí, a gente vem evoluindo, a gente já participou lá no início do PGQP, e coisas dessa linha de trabalho, e estamos aí trabalhando cada dia mais o foco no nosso cliente, no nosso trabalho, no nosso profissionalismo. Show de bola, show de bola, muito bom, muito bom. Flavinho, e essa tua vida aí, como é que a gente chegou até aqui, Flavinho? Pois então, o meu pai tinha um escritório de contabilidade, e eu praticamente caí de paraquedas lá. Bom, determinado dia, eu disse, rapaz, tem que começar a trabalhar. Então, vamos, vamos começar a trabalhar. Aí, comecei lá com o arquivo, trabalhei um pouco de boy, e fui me virando e fui cada vez mais gostando da contabilidade e dessa vida que a gente leva no nosso negócio. E me encantei com isso, ia em algumas convenções e dizia assim, poxa, eu ainda quero ter muitos amigos, porque eu vi as pessoas conversando nas convenções, e eu era sozinho, chegava lá, não tinha ninguém. E aí, fui me aproxegando através do PGQP no Sescom, que o Sescom era o nosso comitê, ainda é, o comitê da... E dali, fui me acariciando lá para os lados do CRC, e aí a gente foi indo, foi indo, e hoje eu estou aqui. Olha aí, olha aí. O Flavinho, o Flavinho que é a segunda geração, né, Flavinho? A segunda geração, e aí foi uma das coisas que a gente, falando de segunda geração e primeira geração, né, o meu pai foi muito feliz na estratégia dele, assim, nada profissional de entrega. Hoje em dia, é muito comum as empresas terem uma governança e pensar em sucessão, né, e nós lá, nós não tivemos esse profissionalismo. A gente teve muito mais o feeling dele de deixar a gente, a gente que eu digo, eu e a minha irmã, né, que somos sócios lá na VN, e deixar a gente tomar um ritmo com a equipe, então, dessa caminhada toda que a gente está lá, eu estou desde 94 e ela está desde 97, então, passaram muitas pessoas, outras pessoas ainda estão conosco, então, foi difícil, é difícil, mas é muito legal, assim, muito prazeroso. É um processo super dinâmico, né, muito bom, muito bom. É, a minha história também é essa, também eu tinha uma empresa familiar que era do meu tio, né, então, e aí eu adquiri essa empresa para começar o negócio, né, e tu vê só como não é só os nomes, né, 94 também foi quando eu me formei, quando eu comecei, efetivamente, essa virada, né, a gente tem algumas coisas que são semelhantes, assim, que são... É muito legal. São alguns dogmas, né, Flávio Júnior, 94, a gente, quando a gente começou, mais ou menos... Até os nossos logos são semelhantes, né, Flávio? É, eu até mudei, eu mudei, assim, mas a gente se conheceu depois, né? Bem depois, bem depois, a gente se conheceu no Sescom, na gestão do Jaime. Seu lá vai o quê? Mais de 10 anos, tranquilamente. É, seguramente, seguramente. Muito bom, muito bem. Olha aí, só para dizer, né, que está chegando aqui, a Lúcia já deu o seu boa noite, tem aqui a Vênis, que nos assiste lá das Minas Gerais, nas Minas Gerais, o professor Leonardo Cataldo, também, que já esteve aqui com a gente, falando sobre capacitação, desenvolvimento de lideranças, processos, está aqui sempre, também, prestigiando nossos encontros. e eu já queria abrir aqui uma rodada, assim, de discussões. Meu sogro é de Minas. Meu sogro é de Minas, vai de Pará de Minas. A audiência aqui circula por todos os recantos aí, né? Todos os recantos. Ô, Luciano, antes de fazer a pergunta, antes de fazer a pergunta, acho que só reforçando que justamente quando nós tomamos a decisão de convidar vocês para esse tema, foi justamente por esse perfil, que a gente conhece muito, né? Já tivemos esse privilégio de interagir muito, de conviver com vocês dois, e são muito similares até nisso, assim, na forma de se relacionar, de bom relacionamento, de ter bons amigos, de criar uma dependência, até os clientes depender muito de vocês, porque estão sempre ali prontos para dar um retorno e tudo mais, que é o perfil, né, do empresário contábil, mas chamou muito, a gente lembrou muito disso, assim, o perfil de vocês, assim, ter as pessoas gostarem de vocês, vocês terem esse fácil relacionamento para tratar esse tema, porque, claro, tem um desafio, a gente sabe que as empresas de vocês também têm muito prazo para cumprir, têm correria, têm legislação que muda todo dia, têm pepino para resolver, mas alguém tem que olhar para o cliente, tem que cuidar dele. Então, é só para eu fazer esse reforço aí, né, o porquê a gente convida vocês, e o Luciano já faz aí a primeira pergunta. Que é uma pergunta que tem a ver exatamente com isso que tu está trazendo, Marcelo, que é, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, para a gente abrir esse assunto aí, como é que vocês têm equilibrado essa questão da demanda do cliente, né, por relacionamento, nós estamos falando aqui de gerir, gestão do relacionamento com o cliente, e uma empresa de serviço, ela, por natureza, tem a presença do cliente muito forte, né, e, por vezes, esse relacionamento, ele se dá porque o cliente nos pede, nos aciona, né, portanto, é uma demanda mais reativa, e também tem aquela demanda em que a gente quer se aproximar do cliente, ou seja, a gente busca proativamente fazer alguma aproximação com ele para trabalhar o relacionamento. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês têm conduzido esses processos internamente nas empresas de vocês. E aí, agora, eu vou inverter, vou começar pelo Flavinho aí, Flavinho. Como é que isso tem sido lá na Flávia Ribeiro? Então, não é diferente de todo mundo, a gente tem aqui, participando conosco, por exemplo, o Solano aí, que já é um veterano da profissão, mudou muito, né, a gente está falando, assim, um ano e meio, um ano e dois meses da pandemia, a relação do cliente mudou muito. Para nós, assim, é impressionante. Então, se a gente não tivesse um time onde a gente tem que fazer um equilíbrio entre a questão legal, né, que a gente precisa cumprir prazo. E aí, se cumprir prazo, depende também do cliente entregar no prazo. E aí, entregar no prazo. Ele é fornecedor também, né? Ele é fornecedor ao mesmo tempo. E aí, a demanda dele dá necessidade. E aí, aquele negócio vai fazendo que nem a gente vai montando um bolo, assim, e vai botando os ingredientes, vai botando os ingredientes, daqui a pouco bota o fermento, e aí, aquele negócio cresce com o problema que ele tem em casa, com o problema que ele tem na equipe dele. Então, o que a gente conseguiu fazer nesse período, que eu acho que não vai existir, a gente vai morrer e tal, não vai existir de novo um período como esse, porque... Se acontecer de novo, a gente já vai saber como é, né? Então, nós aqui, a gente não sabia como ia acontecer ou como é que a gente estaria no período de agora. Mas, então, a gente percebeu que o fato de equilibrar o time entre com entregas de obrigação e ter pessoas que poderiam falar como desde encarregados, analistas, gerência, o próprio analista muitas vezes ficava falando com o telefone, com o cliente, que não tinha toda essa relação. Então, a gente, para mim, assim, o que ficou de aprendizado, né? Nesse relacionamento entre nós e o cliente, entre entrega de obrigação e atender proativamente, foi o equilíbrio da equipe. E deve ter sido parecido lá na Lúcia, lá na Marlice também, por exemplo, que o time pegou. Acho que a pandemia trouxe também, assim, a união, muito embora as pessoas estavam longe, as pessoas nas suas casas, com seus filhos, com seus problemas, com os cachorros latindo e tal. Mas isso, acho que demonstrou também que o equilíbrio das coisas, onde o pessoal estava entregando e o outro também ajudando nessa questão de proatividade, de ligar. Eu mesmo, eu percebi que tinha clientes que eu não conversava, hoje, pelo WhatsApp, a gente consegue fazer inúmeros contatos e saber como é que ele está. E ele também aprendeu a receber esse tipo de comunicação, sem achar que a gente deveria ser mais próximo pessoalmente, porque eles não podiam. Deixar o Dondoni falar, porque senão eu fico falando, ele não é de tudo. Não, mas é bom, é bom. Não, mas é legal isso aí. Vem ler, vem isso aí mesmo. E aí, Dondoni, lá na Dondoni, como é que tu tem visto isso? Uma coisa que o Flavinho falou, que eu também percebi lá, que é essa questão do teu colaborador ficar mais próximo do cliente. Relações que não existiam, relações que não existiam, por exemplo, ele ligava e queria saber determinada coisa, às vezes ele ligava para mim, não era comigo, mas ele me procurava. E ele aprendeu com essa pandemia e até por essa relação, às vezes tu via assim, conversando de coisas e não tinha como dizer assim, está perdendo tempo, deixando de produzir, mas ele estava atendendo o cliente, ele estava falando, o cliente estava se queixando, que estava com medo da pandemia, que estava falando esse tipo de assunto, falando assuntos totalmente fora do contexto do nosso papel, que é prestador de serviço de contabilidade. Ele falava de coisas pessoais, coisas que eu mais, mais eu falava com o cliente, o colaborador começou a falar também. O cliente começou a ter esse relacionamento com o colaborador. Então, lá a gente sempre fala assim, é uma grande família, então, porque a gente é um grupo pequeno, nós somos poucos lá, na Dondoni, nós somos poucos colaboradores, somos poucos que ficam lá ao todo. Então, eu chamo sempre de família Dondoni, e trato aquilo como uma família mesmo. E a relação com os clientes tem ido para essa linha, então, eles conversam de assuntos que não são só de trabalho, com o cliente, e não porque eles provocam, e sim porque o cliente tem provocado, e isso foi uma coisa que evoluiu muito nesse período de março para cá, a gente, de março de 2020 para cá, quando iniciou esse processo. Então, foi muito legal que a gente veja isso, porque eu estava falando, a gente teve, até coisas que a gente teve que interromper, que a gente estava trabalhando, que era a visita periódica com o cliente para levar o balanceite, para discutir planos, nada disso, grande parte disso não aconteceu de 2020 para cá, e não está acontecendo. Mas, por outro lado, contatos, eu acho que se a gente focar nessa questão, nesse último ano, os últimos 18 meses, nunca se fez tanta reunião também. Essa tecnologia, e a gente está aqui batendo papo, cada um num canto, em cidades diferentes, cada um numa cidade, praticamente isso, então, e é isso, essa ferramenta deu, o número de reuniões, a aproximação que se teve, quantas vezes eu peguei, ah, vamos fazer uma reunião, eu pego o balanceio de projeto e mostrando ali, e ele, o cliente ficou mais atento ao que tu estava fazendo, a tua demonstração, ao que tu estava falando, porque às vezes, quando tu vai, quando eu ia nele, ele falava de tudo, eu estava falando isso antes da gente entrar, ele falava de tudo, né, menos do principal, que era discutir alguma coisa que era importante para a empresa dele, não só para ele, né, mas para a empresa dele. E aí, isso fez com que as reuniões ficassem mais objetivas, um número maior de reuniões, isso foi uma coisa que aconteceu, colaboradores que não participavam desse processo, começaram a participar, porque bem fácil, pega, dá um link, ele entra, tem alguma dúvida, ele entra junto no bate-papo ali, e deu, se conversa, e ele tira dúvida, ele explica para o cliente, né, essa questão. Então, ficou muito mais prático isso, e teve essa aproximação muito grande, né, com o nosso cliente e o nosso colaborador, isso é uma coisa que a gente percebeu que mudou bastante nesses últimos 18 meses aí, em função de toda essa mudança que se teve, né. É, muda o relacionamento, eu não sei se isso também, a gente, ainda não dá para afirmar, no meu caso, mas, por exemplo, assim, a Cristiane, a Cristiane Fonseca, que está aqui conosco, por exemplo, ela tinha uma prática, que agora ela não vai poder, não está podendo fazer, ela fazia lá um café da manhã com os clientes, botava no, muito legal, assim, e isso é uma coisa que era, era, era uma forma, assim, a mais bacana que tem de trazer o cliente, ele ver o teu potencial com os outros clientes, network, e isso já não dá mais, né, pelo menos não está dando ainda. Então, o relacionamento, quando ele passa a ser muito virtual, também tem, eu não sei se a gente vai poder falar isso depois, num outro bloco, mas também tem a questão de perder o cliente por qualquer coisa. Então, é uma ginástica, assim, esse equilíbrio é, não é fácil. Fizemos muito isso, né, Flávio, né, Dononi, lá com os teus clientes, lá na época que trabalhamos juntos, lá, eventos para os clientes, né? Não, se fez muito. Isso, tá, desculpa, eu só quero fazer uma pergunta para depois tu acrescentar isso, que a gente fez essas atividades, e até lá com a Lúcia, a gente tem, a gente fez o ano passado de forma remota, mas fizemos reuniões remotas, assim como essa, trazendo os clientes, né, para discutir temas importantes. Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, eu entendi que com essa pandemia se avançou a questão da autonomia da equipe para pulverizar o atendimento ao cliente, e talvez esse atendimento seja aquele mais reativo, assim, de uma demanda que tem o cliente, não precisa apelar para o diretor, para vocês, né, a equipe começou a assumir isso, e aí a pergunta que eu faço, e com isso, liberou mais vocês, porque a gente sempre cobra, né, do nosso cliente empresário, que ele consiga tirar o tempo para ser mais proativo, para identificar oportunidades, para estar junto, não só na hora do problema, sabe, o quanto isso tem mudado agora, essa, digamos assim, o crescimento da equipe, podendo atender o cliente para demandas mais pontuais e reativas, digamos assim, até pode ter alguma coisa proativa, mas talvez essas mais reativas, o quanto isso libera, e talvez essa seja, esse seja o pulo do gato, né, libera mais o diretor, quem está à frente, para poder proagir, para poder gerar negócio, para poder aumentar, essa fidelização com os clientes de vocês, passar para o Dondoni, até para ele falar das experiências que nós tivemos também, né. É, a gente, esse ano a gente está crescendo 25 anos, então a gente tem na cabeça, na ideia, no projeto, no papel, a gente tem ali, fazer, isso a gente começou já o ano passado, de fazer um evento desse, um evento social, né, um evento que traz o cliente, mas é uma comemoração, trazer o nosso cliente para comemorar junto, uma festa de aniversário, trazer o nosso cliente para comemorar junto, a gente já fez isso, tu sabe disso, né, Marcelo, tu participou disso, tu foi, também, foi um dos que estavam nessa, nesse momento, então a gente tem isso na mente, e aí como é que tu vai fazer isso agora, né, ah, dá para fazer virtual, dá para fazer, existe mil coisas, né, mas existe essa demanda, e meu cliente sente essa demanda, ele sente essa necessidade do contato que ele tinha muito comigo, existem mais demandas reativas, né, que é pelo cliente, e aí há uma interação com os colaboradores, e a gente fica mais livre até para pensar, para fazer alguma coisa, mas o fato de não poder se aproximar de, né, assim, de muitas vezes isso, a gente fica, a gente está perdendo um pouco isso, isso é uma coisa que o Flávio falou bem, o Flávio falou bem, a gente perde um pouco esse contato, porque a gente não vai, não dá para ir todo mês, toda semana, ou de 15 em 15 dias, como eu tinha clientes que eu ia de 15 em 15 dias falar com ele, tem alguns que eu ainda vou, né, por outros motivos, mas eu ainda vou seguido com eles, mas tem clientes que eu não posso mais ir, até por uma questão de saúde dele, né, mesmo, então, são coisas assim que a gente fica, e aí, esse, criar essas novas ferramentas, criar essa nova maneira de se aproximar do cliente, é uma coisa que a gente está aprendendo, a gente já aprendeu, teve 18 meses para aprender, mas a gente está sempre evoluindo, a gente está buscando, né, o Flávio falou, ah, o WhatsApp, pô, como não se, eu resolvo várias coisas pelo WhatsApp, né, e a gente tem conseguido envolver clientes, né, nesse processo e de interação e de comunicação, mas eu sinto o que falta, né, e na gente mesmo, falta sentar numa mesa, tomar uma cerveja e comer uma boa carne, falta fazer isso, isso é muito bom, só que a gente não faz, e eu tinha esse hábito com o meu cliente, o Marcelo sabe, a gente tinha o hábito de se encontrar, de comer pão com cuca, né, levar cuca para comer com o cliente, mas, e aí, está mais difícil de fazer isso, né, está mais difícil, vem tomar um café, agora o Luciano tomou o café, ele, eu dizia, vem tomar um café comigo, né, vem, vem tomar um café, e tinha clientes que eu recebia com o pão de queijo lá, né, eu queria chegar assim, vem tomar um café, vem também, tinha que resolver, agora na época, a gente está ainda trabalhando com o post-renda, ah, vem, eles queriam marcar de manhã mais cedo possível, porque eles chegavam lá, tinha pão de quente quentinho, eles queriam pão de queijo quentinho, então, a gente tem isso, só que isso a gente perdeu, porque muito pouco, muito poucos vão agora, né, eles mandam tudo pelo WhatsApp, mandam tudo por e-mail, então, tá, tá, tem, a gente tem um pouco dessa perda, né, mas a gente tenta sempre cultivar o cliente, né, sempre estar junto do cliente, porque mais que o, mais, além do trabalho que a gente tem que fazer, o bom trabalho que a gente tem que fazer, que é o nosso serviço, eu acho que relacionamento é muito importante, né, e, sabe, e sentar e falar com o cliente, falar o que o cliente quer ouvir, da maneira que ele quer ouvir, o problema que ele tem, da maneira que ele entende, né, ou o problema da empresa dele, da maneira que ele, não a maneira contável, né, dizer assim, ó, meu, tu tá perdendo dinheiro aqui, tu tem que ganhar dinheiro ali, e a gente sempre procurou fazer isso, e isso que sempre deu um grande reflexo, né, e, e a gente tá agora fazendo um trabalho, junto com as, os herdeiros, né, porque o meu cliente tá ficando velhinho, né, muitos clientes, tem isso também, tem muitos clientes, eu já tô ficando velhinho, então meus clientes também já estão bem mais velhinhos, né, então eu tô, eu tô preocupado já com os filhos, né, então eu já tô fazendo, tenho que descobrir o que os filhos gostam, né, então é uma coisa assim que a gente vai, vai, vai trabalhando e vai evoluindo, né, então, é um aprendizado constante isso. Bacana isso que tu tá trazendo, Dondoni, porque tem a ver com o que o Flavinho tava comentando também, as práticas conforme o tempo avança, elas vão se alterando também, né, ou seja, aquilo que funcionou há um tempo atrás, né, pode não funcionar mais, seja pela geração que tá chegando, ou por uma pandemia, como aconteceu conosco agora, né, ou seja, aquela prática que eu gostaria de fazer, talvez já não serve mais, não daquele jeito, enfim. Deixa eu fazer uma, trazer aqui pra gente algumas contribuições, a Lúcia, Rás tá dizendo, né, que realmente as relações melhoraram muito, no sentido de que os clientes estão mais presentes, né, a Cristina Santos também comentando exatamente sobre isso, né, fortaleceu a relação, considerando a presença maior do cliente, né, tá aqui também a Tatiane dando seu boa noite, o Ademir Vanzella, professor Ademir, dando aqui também o seu olá, a Kátia dizendo que tá com saudade dos encontros presenciais, né, Kátia, sim, sim, certamente, e tem uma pergunta aqui, dirigida pro Flavinho, do, que teve conosco aqui, né, nas semanas anteriores, daí o Arsenildo Júnior, que também é Júnior, né, não, o Arsenildo Júnior não é Júnior, é o irmão dele que é Júnior, né, os Júniors hoje aqui, o irmão dele é Júnior também, né, mas o, o, o Nildo perguntando aqui, o Flávio Ribeiro comentou no, do, o contato maior por WhatsApp, ele tá utilizando o WhatsApp comercial ou pessoal? Caso seja pessoal, como é que tá conseguindo administrar a quantidade de mensagens enviadas, olha aí, ó. Tá conseguindo, tá conseguindo dormir, Flavinho? Eita, Lili. Curiosidades, curiosidades. Vou fazer de trás pra frente, então, eu criei um, uma, uma combinação com a minha família, eu tenho um filho, né, e aí, e a minha mulher que, depois das oito horas, eu não olho, nem ela, a gente olha o WhatsApp, quem precisar ligar, a gente não tem telefone fixo em casa, mas eu tenho as duas coisas, tá? Alguns clientes têm o meu telefone e acabam respondendo, quando eu posso responder, eu digo, ó, já vou falar contigo, não consigo fazer agora, e, de novo, vou voltar ao que a gente estava dizendo antes, se eu, se não tiver uma ajuda da equipe, nem o WhatsApp comercial vai resolver, né, então, a gente tem as duas coisas, essa questão do WhatsApp, a gente, o Marcelo Bernardes, para quem não sabe, ele nos ajudou a implantar isso lá no escritório, e não cabia na nossa cabeça, como é que ia botar o WhatsApp, porque até então não tinha o WhatsApp Business, e não tinha outra, pelo menos a gente não conhecia outra ferramenta, então, era uma ferramenta que, por não ter rastreabilidade, ela era impensada, mas a gente estava lá no planejamento, como é que ia fazer e tal, com a pandemia não deu outra, a gente correu atrás, e hoje a gente tem uma outra, não vou fazer aqui merchan, depois eu passo ali para o Nildo, não tem problema nenhum, eu passo para o Marcelo, o Marcelo passa para vocês, a que eu uso hoje comercial, mas a pessoal, eu tenho aqui, antes mesmo de entrar na reunião aqui, os que eu tinha, estou vendo aqui, eu botei no meu computador, tem clientes que mandam, então, tem uns que eu atendo, tem uns que pedem para ser atendido, depois das seis, porque são clientes que não conseguem falar antes, eu atendo, e a gente vai indo, não respondo, uma outra coisa que eu fiz, eu desmarquei há muitos anos atrás, eu desmarquei o azulzinho, aquilo ali me ajuda também, por mais que eu fique online, ele não vê que eu estou vendo a mensagem, claro, não vejo de todo mundo, mas eu fiz isso também, eu acho que ajuda, ele não sabe, nem ele, ninguém, sabe que eu assisti, que eu vi a mensagem, mas eu respondo todo mundo, é uma coisa que eu acabo respondendo, e eu evito responder muito cedo, porque eu acordo muito cedo, olha as mensagens ali, que eu tenho que responder, mas eu não respondo, tem cliente que me manda meia-noite, e eu não respondo. Eu vou começar a responder às quatro da manhã, quando eu acordo. É, mas é que aí, eu deixo e respondo depois, sem problema, e às vezes eu peço ajuda, eu uso um a um, um aplicativo, uma coisa que a gente usou, e é gratuita, se chama Slack, e ali, eu vou mandando, então, para os funcionários me ajudarem, assim, né, eu vou vendo as mensagens, e vou mandando para ali, então, agora está tudo desligado lá, eles não conseguem acessar, então, o que eu estou vendo aqui, eu já vou mandando para eles, amanhã, me ajuda a responder, eu respondo, eles respondem, e assim vai. Não sei se eu consegui responder, Nildo, qualquer coisa, tu me avisa. Essa questão, até o celular, isso foi uma questão, assim, que a gente, a gente tinha como muito uso pessoal, isso, né, e chegou um momento, que eu disse, que eu, não adianta, tem que compartilhar, tu tem que estar em contato com o teu cliente, e na minha assinatura de e-mail, vai o meu celular, né, vai o número do meu celular, está na minha assinatura de e-mail, ah, os clientes, ah, eu quero falar contigo, olha o e-mail, está ali, pode ligar aquele número, é o número que está sempre ligado, se ele me ligar, eu vou atender, né, eles respeitam, eles respeitam bastante, tem algum que outro, que às vezes é, ele acha que é uma emergência, então, ele liga fora de horário, mas eles respeitam bastante isso, e o que a gente tem que aprender, e é uma coisa que é assim, não é só essa questão do, do limitar o horário de ver, né, Flavinho, ou de responder, é de saber delegar, dizer assim, porque às vezes, eles fazem muita mistura, porque como tem o outro, tem o empresarial, e tem o pessoal, às vezes eles pedem uma coisa aqui no pessoal, que é, não é para mim, é lá para a menina do RH, e eu digo, olha, estou encaminhando para o RH, essa demanda, ela vai entrar em contato contigo, pronto, entendeu, eu não, a questão assim, de a gente não assumir, né, aquilo que não é com a gente, né, e da mesma forma, tem algumas outras coisas que entram pessoalmente, no e-mail, lá no WhatsApp, que são assuntos que eu que estou lidando com o cliente, e ele faz essa confusão e manda no outro, porque ele acaba tendo dois, duas maneiras de contato no WhatsApp, então isso acontece, tanto do lado que vem, né, que é pessoal, e às vezes vai para o empresarial, como às vezes é do empresarial, e entra no pessoal ali, e a gente fica, né, administrando isso. então essa mudança a gente fez, eu fiz há um tempo atrás, então na minha centro de e-mail, tem ali o meu celular, tem o meu WhatsApp, e respondo. Só que tem umas coisas que são engraçadas, né, Flavinho, eu já respondi, ligação e WhatsApp de cliente, às dez e meia da noite, eles estavam os quatro gringuinhos, tomando cerveja, e comendo carne na praia, e cada um tinha o seu contador, né, e aí eles estavam, precisavam de uma coisa, e cada um deles tentou, o único que atendeu, respondeu, fui eu. Com quem estão os outros três agora? Contigo. Sabe? Então é uma coisa assim, né, não, os outros três não, os outros, um ele é contador, então ele faz as coisinhas dele, mas os outros dois estão comigo, né, então é uma coisa assim, que a gente fica, que tem isso, né, o estar pronto, né, é sorte, é sorte, né, é o momento, mas o único que respondeu fui eu, entendeu? Eu vou falar uma coisa pra você, Ed, assim, eu não temo, eu não temo essas contabilidades online, por causa disso. Não, não tem isso. Porque tem nicho, tem nicho pra todo mundo, ah, nós vamos perder, ah, beleza, você pode perder, mas tem nicho, isso, isso é impagável, o cara atender o telefone às dez horas da noite. E fazer um cálculo, de fazer uma previsão de canho de capital. Sabe? Dizendo, peraí, dá dez minutos aí que eu pego, entra aqui no computador e fiz a previsão de canho de capital e eles tomando churrasco decidiram o negócio. Isso foi importante pra eles, né, que era um momento que eles estavam reunindo, discutindo. O ruim seria se tu tivesse o churrasco, daí não daria pra responder, né? É, aí, o problema é esse, né? Às vezes pode dificultar, por importante... Deixa eu só comentar algumas coisas aqui, antes que você... Desculpa, mas só pra não perder o gancho aqui. O pessoal ficou interessado no teu softwarezinho ali, tá? Slack. Esse é gratuito, tá? Ele é gratuito porque é até dez... Eu não sei a quantidade que ele vai sumindo, então é uma coisa pra se falar entre as pessoas da equipe, né? Não é pra... É, por exemplo, assim, entendeu? É uma coisa assim... Sei eu, é o que eu faço, né? Ó, não vou trabalhar hoje no escritório, vou ficar em home. Então a gente avisa ali, ó, vou ficar em home. Ó, eu tô... Ele é um sistema pra comunicação, né? Ele é focado em comunicação, né? Imagina só, tem... Ele é o Teams, ele é o Teams do Google. Não, eu não sei se é do Google, mas... Coloquei nos comentários, coloquei nos comentários aí, slack.com, é o... É o acesso. Se tu quiser contratar depois, tu até contrata pra ficar as mensagens da Deterna, a gente não tem isso, a gente faz tudo de graça. A gente tem uma limitação que vai sumindo depois, mas é bom pra isso, entendeu? Porque, por exemplo, tu vai fazer uma reunião virtual com três pessoas da equipe e com um cliente, aí tu avisa ali, ó, tô com um cliente tal, mais o fulano e o ciclano. Mas a gente faz assim, entendeu? É como se tu criasse um grupo de WhatsApp rapidinho, mas tu não faz o grupo, né? Só compartilha o que está disponível. E dá pra criar grupos internos, assim, então daqui a pouco tu quer criar lá um, sei lá, um projeto de... Pelo, aí tu cria lá, bota as pessoas e fica ali dentro daquele projetinho. Hoje, deixou... Às vezes pode atrapalhar, né? Mas pra mim até ajudou bastante, porque a gente não usa o WhatsApp das pessoas, da equipe, dos funcionários, a gente não usa pra troca de informação, entendeu? A gente usa esse... 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 É, porque tinha... É isso que eu ia comentar, né? O que a gente tem percebido? O Flávio, o Dondoni antes falou que com a pandemia, né? Se, digamos, muita coisa ficou mais restrita, difícil de conseguir, no que tange ao relacionamento com o cliente, porque a gente acabou ficando mais virtual, os relacionamentos remotos, mas essa é uma outra tendência também. Há pouco tempo, muitas empresas proibiram o uso do WhatsApp e ainda o pessoal acaba sendo proibido, mas ele começa a ser uma ferramenta muito difícil de tu não usar, né? Porque é um... A gente tá deixando de usar o e-mail, claro que tem a rastreabilidade do e-mail, mas o WhatsApp tem sido a principal ferramenta de relacionamento. E aí eu sei que o Flavinho, ou não sei, não tenho certeza se o Dondoni já tem o comercial, que é o que o... Que o Nildo perguntou também, que existe hoje uma ferramenta que tu pode ter o WhatsApp comercial, que aí tu não vai usar o teu, tu usa o da empresa, tu tem um caminho só que o cliente se relaciona com qualquer um dentro da empresa, que é o que o Flavinho tá usando, né? Então tem soluções pra isso hoje, né? Tem. O que eu uso é pago, só não vou... Não sei se faço, mas... Não, não, pode falar, né? É o Gesta. Eu uso o Gesta porque eu uso domínio, aí o Gesta meio que comunica, mas tem... Conversa. É... G1, não, tem um... É pra... Eu vou procurar aqui. Eu já cheguei a usar mande um zap, mas é que o problema do mande um zap é que ele não era conectado com a domínio. Então eu parei com o mande um zap e comecei a usar o Gesta. Mas no começo da pandemia foi com o mande um zap que eu comecei. O que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte, é que, pelo que a gente tá vendo também, a pandemia acelerou uma tendência, né? Que é essa de relacionamento digital com os clientes. Dificilmente isso vai voltar agora. Pode melhorar, a gente ter possibilidade de visitar, de comer um churrasco, tomar uma cerveja, tudo tranquilo. Mas a gente vai usar muito esses meios. Então, a pergunta pra vocês é assim, diante desse novo cenário, que há um relacionamento virtual muito mais latente do que no passado, como manter, né, essa presença, aí pra gente até avançar pro Luciano pra próxima pergunta, aquela questão de realmente ser percebido pelo cliente, né? Pra não ficar uma coisa muito, sei lá, vulnerável, digamos assim, né? Mas que a gente possa ser, mostrar necessidade pro cliente, parecer importante pro cliente. Qual é o plano daqui pra frente pra que vocês consigam, continuem sendo importantes pros clientes de vocês? Cara, a gente tem, eu não sei se é ser importante ou não, né? Eu acho que a questão é ser presente. Eu acho que tu já sabia lá na época, nos auxiliou lá, a gente tem uma lista de aniversariantes, dos clientes aniversariantes. Então, a gente, lógico que a gente não consegue fazer 100% dos clientes, né? Nem manda pra 100% dessa lista. Mas, todo mês, ali no início do mês, a gente escolhe. Então, tem clientes que recebem um vinho, tem clientes que são mulheres que recebem uma flor, então, tem colegas que recebem. Então, a gente tem uma, a gente criou com isso uma rede, né? De relacionamento e é importante isso. Isso, quer dizer, é o mimo que a gente chama, né? É o mimo. Então, é uma garrafa de vinho, né? Que não custa 30 reais, né? E aí, depois, mais pra entregar, o motoqueiro entrega. Às vezes tu... E, às vezes, a gente diz assim, eu entregar, né? Por que que tu não vai entregar pro cliente? Porque, às vezes, até constrange o cliente. Então, ele receber, às vezes, o efeito é melhor do que eu entregar pessoalmente. Ele fica meio, sabe, assim, constrangido. E aí, ele receber, ele manda. Ah, gostei, adorei, manda foto. Uma vez, eu mandei, eu mandei o cliente ao aniversário, eu mandei no... Sei que recebeu no meio da tarde. Aí, de noite, ele manda uma foto. Ah, já estou experimentando. Servindo, né? Com uma tábua de frios e o vinho, né? Eu digo, pô, bom proveito, não sei o quê. Então, foi bem... É bem legal, assim. Então, a gente tem essa... Manter esse contato com o cliente. E é dessa forma. Então, a gente mantém esse contato, não só presencial, né? A gente lembra dele. Eu sei que cada um tem a sua política, cada um faz da sua jeito. Mas, eu digo assim, sempre tem o jeitinho da gente fazer. E o jeitinho do Dondoni fazer é esse. A gente manda um vinho, a gente manda um agrado. A gente tem clientes, assim, que às vezes até me cobram. Ah, mas já mandei o vinho. Aí, me cobram. Ah, mas liga para ele. Ele é um cliente diferente. Aí, pega o telefone e liga. Ah, queria te desejar feliz aniversário e tal. Então, a gente tem essa... E eu tenho essa cobrança. As pessoas me cobram também. O pessoal lá, né? A menina, a Thelma lá, que resolve as coisas também. Ela diz, ah, aqui nós vamos dar para fulano, aqui nós vamos dar para ciclano, né? Então, ela fica sempre questionando. Então, a gente tem isso. É uma questão de fechar o relacionamento também, não só o trabalho, né? A gente procura fazer o trabalho com excelência, como tem que ser. O mínimo possível, né? E a gente entrega, tenta entregar esse trabalho com excelência. Mas também tem o agrado, tem o mimo, tem o afavo, né? Tem passar a mão na cabeça do cliente, né? Pagar um churrasco para ele, né? Tem um cliente que a gente almoça quase sempre no mesmo lugar. E aí, um dia, eu estava almoçando lá, e aí ele chegou e disse, não. Aí ele veio e disse, eu paguei o churrasco dele. Aí depois ele foi de novo, eu paguei de novo. Aí a gente brinca até, diz assim, cara, tu não foi mais lá para pagar o meu churrasco, tu está me devendo, tá? Agora tu é o mesmo de pagar e tu não vai. Pô, qual é que é? Aí ele foi esse dia, e aí o dono lá, que é a nossa amiga, disse assim, ah, fulano veio aqui, tu não paga. Ele disse, pois é, não avisou ele, não quer me pagar o churrasco, que ele está me devendo, o almoço que ele está me devendo. Mas é isso, então a gente fica, então cria essa relação, né, com o cliente. Essa proximidade, assim, quase que de amizade, né? E agora, e a gente vê que esses laços ficam, são fortes, né? Eu acho que assim, esses laços que ficam com relação ao cliente são fortes. Muitas vezes o cliente é só um número, né? Mas às vezes o cliente também vira um amigo. E isso não pode interferir, essa é a questão, não pode interferir, porque ele é amigo, tu vai fazer na boa, né? Tu tem que dar valor àquilo que tu faz. Na amizade, tu faz outras coisas, né? Então, é isso que a gente tenta equilibrar nessa relação com o cliente. Bom, já que a gente está aqui numa tempestade de ideias, eu vou para o outro lado. É a conversa de boteco, cara, só que você não está faltando a mesa. Eu vou para o outro lado, então, eu vou para o lado daquele cliente e que a gente tem que... Eu ia dizer a segurança, mas não, que a gente tenha a forma e um cumprimento legal de demonstrar para ele que a gente está fazendo as coisas certas, dentro das conformidades e trazendo valor agregado ao trabalho dele. Bom, nesse particular, a gente gastou ou investiu muito em infraestrutura. Quando eu digo a gente, é todo mundo que está aqui na sala e mais os 5 mil escritórios que tem aí pela volta. Nesse ponto, é importante a gente demonstrar para o cliente porque a contabilidade em si, pura e simples, essa que a gente acaba consumindo a nossa maior parte do dia a dia, ela não é perceptível para o cliente. A gente mandar um balanço errado para ele, mandar um balanço certo, para ele, tanto faz. Claro, estou falando aqui de modo geral, tem caras que usam o balanço, mas aquele que não usa ou que pouco importa se você manda errado ou não, ele quer saber o quanto paga e ele quer pagar menos. Então, o desafio de agregar valor nesse sentido e de demonstrar isso, não só com ferramenta, daqui a pouco, sei lá, você vai e faz um prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, faz alguns indicadores, entrega para o cara, etc. Além disso, o desafio eu vejo que é a gente conseguir mensurar. O Vanzella, o professor Vanzella, botou ali que o WhatsApp é uma ferramenta que pode ser um belo ladrão e é mesmo, no tempo. O próprio Slack pode ser, porque a gente até pede para que isso não fique uma comunicação de vai e volta, vai e volta. Isso realmente tem disso. e se a gente puder, a gente já conseguiu demonstrar o nosso valor, a precificação disso tudo, através de relatórios de ligação, dos próprios e-mails, a gente ficou por um tempo, por uma questão de, a gente planejou uma coisa para o ano passado, de migração, de plataformas que a gente utiliza a domínio. Então, a gente tinha saído do domínio de atendimento para ir para o Onvio, do Onvio para ir para o Gesta, no fim, a gente teve que voltar, fazer tudo diferente. O Gesta, antes era um controle de tarefas, hoje é um controle de tarefas e também um WhatsApp. Então, a gente teve que refazer e por um tempo a gente ficou sem essa domínio de atendimento que é um portal de cliente. E aí, a gente foi para o e-mail, que era uma coisa que a gente tinha, assim, a pavor de tratar coisas com o cliente por e-mail, para ter a rastreadibilidade. Mas a gente teve que engolir isso e ir para os e-mails. Então, o desafio que eu percebo, assim, do serviço de contabilidade para o cliente, porque o cliente, ele acaba, tem aquele cliente que o Dondoni fala, que a gente tem também, assim, que eu acho que é importante, acho que não, tenho absoluta certeza, que é esse cara que é fiel a gente e que vai falar um monte de coisa e a gente vai estar lá para dispor dele. E tem aquele cliente que é business, que é o cara comercial, que é ali que a gente entregue as coisas e quer mais e mais, enfim. Nesse caso, eu vejo que o quão importante é nas conversas que a gente vai fazer com ele, então, voltando para o início do papo, que é, a gente está próximo, o quão dizer que a gente sabe que o nosso preço, ele está bem dimensionado. E na hora que ele questionar, eu abri isso para ele, cara, é fantástico, porque aí, quando ele vai pesar a outra ponta, porque ele troca, ele troca de escritório, de contabilidade por 200, 100 reais, mil reais, então nem se fala. E vai perder, mas o fato da gente ter uma estrutura de informação para dizer para ele o quanto é o preço, cara, isso não tem, isso é, eu acho que até demonstra que a gente pode, demonstra que a gente tem a garantia de entregar as soluções para eles e ainda ter a guarda das coisas. Deve ter aqui, nos presentes, aconteceu comigo esse ano, agora 20, empresas que vieram para nós que o nosso anterior, o colega anterior, o contador anterior, não tinha backup, não tinha negócio, uma confusão, perdeu e tal, isso demonstra também o nosso valor enquanto agregar valor àquilo que a gente está preservando a informação dele. Perfeito. Tem uma dificuldade muito grande dele perceber isso, essa questão do valor, isso que é a grande coisa, a gente não consegue fazer isso, dar isso para esse trabalho, Flavinho, eu conheço essas ferramentas todas, eu sei essas ferramentas todas, eu também já fiz isso, de ter, olha, tu me consome, tu te exora, cara, ele vai ser o comercial, mas esse ele vai mudar, ele não vai mudar só porque tu mostrar para ele que ele é mais caro ou que tu consome X tempo com ele, ele vai mudar porque ele tem alguma coisa que quebrou na relação, a verdade para mim, eu vejo que é tudo em relação, tá, ele vai quebrar a relação. Cara, eu tinha um cliente que eu perdia, e tem clientes que são insalubres, tá, que são ruins para ti, são ruins para a tua organização, e ele pagava bem, era cliente, acho que me disse que no início, uns 20 anos foi cliente, estava na festa de 18 anos lá, Marcelo, eu lembro, então ele estava lá, e ele pagava, e aí ele foi, começou toda uma questão de econômica e tal, e preço, eu disse, eu não vou baixar, eu não vou baixar meu preço, e ele foi para um outro cara pela metade do preço, se o cara conseguia fazer ou não fazer, para mim já não importa mais, até hoje eu respondo o funcionário dele, tiro algumas dúvidas comigo, e eu de pronto respondo, lembro de algumas coisas e vou respondendo, então essa relação continuou, cara, esse cara é muito engraçado, qualquer coisa que tem meu nome nas redes sociais, ele curte, qualquer coisa que aparece, ele está presente, quer dizer, ele deixou de ser cliente, a gente não tem uma relação próxima, mas ele não perdeu esse vínculo, depois de todos esses anos, e é isso que eu digo, tudo isso em relação, alguma coisa quebrou no meio desse processo, e é isso que eu digo, então alguma coisa quebrou nesse meio desse processo, e ele decidiu pagar menos, pelo aquilo que ele vinha pagando, mas ele continuou com esse vínculo, sabe, é aquele negócio, eu saí daí, mas estou sempre olhando, estou sempre ligado no que está acontecendo. Mas é sem dúvida, o contato, a pessoa ter contato com o cliente, ele pensa quatro, cinco, dez vezes antes de mudar, e é por aí, eu acho que não, é um, é um baita desafio, assim, né, a gente, mas o nosso preço, assim, a gente, é, mostrar isso, demonstrar isso, é, não tem uma forma mágica, não tem uma forma mágica, o próprio ato, por exemplo, do Luciano, Marcelo, fazer um trabalho desse, são 45 edições, já demonstra, é uma coisa que não é fácil, trazer gente, fazer gente, pensar, estruturar, não tem forma mágica, então, isso é uma maneira da gente estar aqui conversando com os clientes e deles, e nós, e pensando, e eu, para mim, assim, resume-se em agregar valor, pode ser desde agregar valor, de entregar algum documento para ele, que isso faça importante, faz sentido, é importante, até mesmo, resolver um problema que não tem nada a ver com contabilidade, eu acho que, acho que não, tenho certeza, nós somos uma das profissões que mais tem um leque, que a gente pode resolver muita coisa para ele, muita coisa, o engenheiro não consegue resolver, o médico não consegue resolver, e a gente consegue fazer muita coisa, a gente ouve muito do cliente, então, isso eu acho que, não tem valor, não tem valor, e eu acho que é por aí que a gente ainda vai conseguir manter alguns clientes, e a gente falou aqui, por exemplo, que tu estava falando da troca, da sucessão, eu já perdi cliente por causa disso, de ser amigo do pai, cadê o pai, e não me ligar nos filhos e perder e tal, e perde mesmo, aí não volta mais. A gente não está atento, né? Tu já recebeu gorjeta, Flavinho? Eu recebi gorjeta essa semana. Mas lá! Gorjeta, olha só, eu vou contar, e aí é uma questão assim que a gente não entende, que às vezes é difícil da gente entender. Eu recebi uma senhora que veio com uma indicação para fazer imposto de renda. E eu cobrei o valor que eu achei que deveria cobrar, assim, eu vi o trabalho, não joguei lá em cima e não joguei lá embaixo, assim, esse é o valor. Pronto, não dei margem para a discussão. E atendi ela. e ela veio, fez, pagou, e aí eu disse, você conta o quê? Eu disse, o valor que nós come? Não, X. E ela me deu 50 reais a mais de gorjeta. Ela provavelmente pagava, não, realmente, provavelmente ela pagava mais na outra contabilidade que ela estava e pelo imposto de renda, e isso não importa, eu achei o valor, pelo tempo que eu dediquei, pelo serviço que eu fiz, o valor que eu cobrei estava justo. e aí ela disse, não, o senhor é muito querido, o senhor é muito atencioso, eu vou lhe dar uma gorjeta. Talvez ela desse isso por culpa, por achar que eu estava cobrando pouco e fazendo um trabalho daqui a pouco melhor do que o outro, porque eu peguei algumas falhas do outro lá e tal. E na hora, cara, eu te juro, quando ela me deu isso, eu olhei para ela e fiquei assim, a sensação que me deu, assim, não, peraí, eu estou me desvalorizando nesse sentido, eu aceito, eu devolvo, foi em milésimos de segundos que eu pensei isso, e eu falei assim, eu aceito isso, devolvo para ela, digo que não é, eu super sugerço, não sei o que, assim, passou várias coisas para aquela fração de segundos na minha mente, aí eu disse, tá bom, obrigado, isso vai para a igreja, então, foi na hora, isso vai para a igreja, então, eu aceito, porque daí isso vai para a igreja, não vai ficar comigo, porque o meu trabalho foi o que eu cobrei, ela deu mais e tal, ou porque eu sou bonitinho, porque eu sou um gordinho bonitinho, ou porque se eu fui atençoso, não importa, porque ela se sentiu culpada que o outro cobrava mais e eu cobrei menos e fiz o mesmo trabalho, e mostrei todo aquele trabalho de relacionamento, de sentar, e ela é uma senhora de idade, então, ela eu atendi presencialmente, então, eu mostrei algumas variações da declaração dela e tal, então, e aí ela deu algo cheio, assim, eu fiquei assim, pá, imagina assim, quanto é que tu vai cobrar? Ah, mil reais, tá, tá aqui os mil reais, toma mais cinquenta, porque tu é bonitinho, Flamengo, gostei da tua barra, a gente vai achar graça, mas assim, quando tu tá trabalhando, tu tá ali, tu tá trabalhando, e aí tu fica pensando nisso, porra, aí eu pensei assim, passou várias coisas na minha cabeça, naquela fração de segundos, assim, eu vou devolver esse dinheiro para essa mulher, dizer assim, que eu não quero, não, meu trabalho, a senhora já tá me pagando aqui pelo que eu lhe cobrei, não precisa me dar mais por isso, né, eu disse, eu vou afim, daqui a pouco eu vou ofender ela, e aí assim, foi coisa assim que passou, daí eu disse, ótimo, a senhora quer dar, tudo bem, não é o combinado, mas então isso aqui vai para a igreja, aí foi assim que me veio na cabeça, e porra, então tu tá quer doar, então tá, o meu intermédio, tu vai doar para a igreja, então vai para a caixinha da igreja, os cinquenta reais que ela me deu a mais, tá ali guardado, para ir para a caixinha da igreja. Muito bom. Vejo que esse, Dono, é o grande segredo, não sei que nós estamos estourados no tempo, é o segredo da desproporção entre o teu esforço e a necessidade que ela tinha, né, eu tava pedalando esses dias e furou o pneu, daí eu cheguei numa borracharia longe de casa, com vinte reais do bolso, daí eu dei lá para o cara consertar, disse, será que vinte reais chega? Aí ele, não é dois reais, vinte reais, eu pago vinte, pelo problema que eu tô aqui, se tu resolver para mim, eu pago vinte. Olha a diferença, né, do momento, para mim seria muito bom se ele, poderia me cobrar vinte que eu saía feliz. Então, é isso, né, percepção de valor. A gente contribui tanto, né, para nós, parece que é tão fácil, mas para aquele cliente, a gente tá realmente resolvendo o problema. Luciano, é contigo isso, não tá conseguindo nem falar, né? Não, eu tô aqui só ouvindo, porque olha só, quando o papo flui, né, a gente fica, quando a gente vê, nós já estamos aqui, faltando quatro minutos para o nosso tempo regulamentar aqui, que é o nosso propósito de conversar uma hora, sempre com os nossos convidados, e eu tenho, eu já tenho dito isso nos outros bate-papos também, vocês vão voltar, gurizada, em algum momento aqui, vocês vão voltar, porque a gente não, né, não gastou a bola toda aqui, nós vamos ter que falar mais. Eu vi a Jaque aqui, a Jaque Stegs trabalhou conosco. É isso que eu quero fazer. Cara, muito legal. Eu quero aproveitar esse momento, porque olha só, olha o que acontece, fazendo uma apanhada assim, da, né, eu estava ouvindo vocês, e nós já tivemos aqui o Rodrigo Fernandes, da MyGrawler, falando sobre relacionamento, e vocês falaram aí agora, em vários momentos, de que primeiro a gente constrói relacionamento, para depois fazer negócios, né, e o Rodrigo veio aqui falar com a gente sobre isso, tudo é relacionamento, né, os negócios vêm em função da forma como a gente constrói o relacionamento, e vocês estão corroborando isso, porque vocês estão trazendo essas questões. O Solano estava trazendo aqui a questão, que nós comentamos aí também, da dificuldade de conseguir demonstrar o valor, né, e isso é realmente um desafio, e precisa ser feito, a gente precisa construir, né, essas questões. E o mais bacana é quando a audiência começa a conversar entre ela, isso é muito divertido, porque diz o, o Vanzella diz aqui, né, que a gente acaba, vocês, né, empresários, sejam, são mais psicólogos, né, psicólogo fiscal e contábil, né, e daí a Lúcia diz, né, que já está pensando em tirar o diploma de psicologia, né, e aí nós vamos ter aqui, aí o Kleber vem, né, e diz que vai dar uma gorjeta para o bate-papo magistral, e pergunta para quem, que essa gorjeta deve ser dada, né, e aí o... Bota na caixinha, bota na caixinha da igreja, a igreja está precisando. Está aqui o Nildo dizendo que deve ser para qual deles vai na igreja, né, olha aí. Mas deixa eu comentar uma coisa com vocês que ouviu do Solano e fiz uma conexão aqui. O fato da gente colocar numa sala virtual como essa aqui, por exemplo, para falar com o cliente, quatro pessoas, e se ele reclamar de valor, a gente dizer, cara, são quatro pessoas que estão te atendendo, são quatro pessoas que estão te ouvindo, dessas quatro pessoas, a gente vai ter que usar mais duas, três pessoas para conversar com tu, para tratar sobre o teu assunto. Isso tem um preço, é diferente. Agora ele trouxe ali, eu não sei se isso também não é um medidor de entrega de valor, sabe? De dar a importância para o cara. É, não, é bem isso, é bem isso, acho que tem, é um desafio, acho que a questão é essa, né, é como demonstrar isso, e vocês trouxeram alguns elementos que eu achei muito legais, e eu queria, na minha fala aqui de encerramento, e daí já passar para Marcelo, depois para o Flavinho, e depois para o Dondoni fazer o seu boa noite, as suas considerações finais, mas vocês trouxeram elementos que para mim são muito importantes, né, um deles, todos os, mesmo que vocês não tenham falado desse jeito, né, mas os clientes não são todos iguais, né, portanto, práticas iguais de relacionamento não funcionam, eu tenho que entender como cada cliente funciona, e trabalhar o relacionamento de acordo com esses clientes, portanto, caracterizar os clientes é importante, né, esse cliente é um cliente que quer só a contabilidade, esse quer consultoria, esse quer, né, ou seja, como que esses clientes se caracterizam, né, a outra questão é a questão da presença, né, e aproveitar as oportunidades, vocês falaram do quanto que o digital trouxe, por um lado, benefício, por outro lado, a gente também tem que educar o cliente no funcionamento, no uso, para fazer o melhor uso dessas práticas, né, então, assim, tem um mundo de oportunidades, como diz o livro do Marcelo Bernardes, né, as empresas contábeis são um mundo de oportunidades, e é muito bacana ter vocês aqui, poder, para a gente poder discutir essas temáticas, assim como outras que já trouxemos, e deixar, né, assuntos pendentes, porque a gente pode trazer vocês de volta aqui também, para discutir outros temas aí, nessa jornada. E nesse pacote, eu quero já, então, passar a palavra para o Marcelo aí, para as considerações finais, e o seu boa noite, Marcelo. Eu quero agradecer muito a presença dos amigos, estava com saudade de interagir com vocês, e os Flávios, né, grandes empresários, amigos, pessoas que contribuíram muito com a magistral, né, estão sempre junto aí, com o mundo contado, então, são, além de excelentes profissionais, são grandes pessoas, né, que a gente gosta de estar junto, então, agradecer muito pelas contribuições, sabia que ia ser muito bom, olha só, o tempo voou, o pessoal já está comentando aí, que se deixasse, a gente ficaria duas horas aí, é só agradável que está o papo, então, muito obrigado pelas contribuições, desejar sucesso aí, na trajetória de vocês, e que a gente possa estar junto aí, em breve, de novo, com certeza. Muito bom, muito bom. Flavinho? Gente, muito obrigado, vou ser breve aí, no fechamento, espero que a gente se encontre, esse ano promete alguns encontros para o final do ano, se Deus quiser, o que a gente imagina aí, o pessoal está sendo vacinado, não é nada aí, um milhão de pessoas dia aí, em seguida, todo mundo vai estar livre, leve e solto para se ver e se abraçar. Obrigado, gente, por ter ficado conosco e até as 20 horas. Valeu, Marcelo, e o Dondoi, falo com ele quase todo dia, tchau, Dondoi. Tchau. Tchau, Dondoi. Nem me incomoda, nem me incomoda, tchau, mestre. Muito bom, Dondoi. Bom, gente, eu só queria agradecer, realmente, foi uma oportunidade muito legal de estar aqui, de interagir, de conviver, de, depois de um susto, poder se expor novamente, né, então, graças a Deus, a gente pode estar aqui, né, isso é para quem já passou pela Covid, né, e ainda está passando, ainda tem coisas que tem por aí, mas é muito bom, é muito gratificante estar aqui, eu confesso que é o meu primeiro evento pós-Covid, né, então, é uma coisa, assim, que é bem, eu fiquei na dúvida, se eu vinha, se eu não vinha, se eu vou conseguir contribuir, não vou, se eu vou, não vou, eu acho que já está no mundo, já passou o momento, porque só quem teve sabe o quanto é desgastante, né, o retorno, assim, porque são coisas que a gente não acredita que acontecem com o corpo da gente, mas fora isso, cara, lá em cima está aí para abençoar todos nós, né, e só agradecer a oportunidade e desejar uma boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, em qualquer parte desse planeta gigante. Sem dúvida, sem dúvida, obrigado, eu tenho, em nome da magistral, também que agradecer aí o tempo de vida que vocês dois aí dedicaram para nós aqui nessa noite, né, e dizer que é muito gratificante tê-los aqui para um debate de conversa de bar, que nem disse o Dom Doni, né, ou seja, a gente, o bate-papo magistral é isso, a ideia da gente trazer aqui debates, já estamos fazendo isso aí há 45 encontros e vamos seguir aqui firmes nas quintas-feiras trazendo, né, e provocando vocês todos, né, a trazer também as suas equipes para cá, trazer o pessoal, né, para participar das nossas conversas, assim como os colegas têm trazido aqui os debates e as considerações também. Ficamos muito felizes por vocês, tenho que agradecer, então, pelas contribuições e dizer, de reforçar de novo que sim, se for do interesse de vocês e da possibilidade que vocês voltem, né, para conversar com a gente em outros temas daqui a pouco que certamente vão ter relevância aqui para o nosso encontro. Eu quero desejar a todos um excelente finalzinho de semana aí, um excelente fim de noite aí também, aliás, início de noite, estamos no início da noite, né, e dizer que na semana que vem seguimos com a jornada dos conteúdos. Ano passado, a gente trabalhou muito forte nos conteúdos de forma mais conceitual, trazendo especialistas e esse ano estamos trazendo quem faz na prática, né, então, na semana que vem o tema vai ser marketing, a gente quer falar um pouco de como que estamos e estamos cacarejando os nossos feitos aí, não é, para os clientes. Então, a temática vai ser o marketing na empresa contábil e vamos ter aqui de novo a presença de colegas aí, empresários contábeis para contribuir com a gente com as suas práticas. Desejo que todos fiquem muito bem, né, que todos tenham aí uma excelente finzinho de noite, compartilhem, né, com quem vocês entenderem que pode receber esse material, curtam a Magistral no Facebook, no Instagram e se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube e nos vemos aí na próxima semana, na próxima quinta-feira. Fiquem bem, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau, boa noite, gente. Tudo de bom. Tchau.